Olá, amigos do canal Futebola, e o que foi aquele concurso 10-48, hein? Pois é, acertamos 10 pontos, mesmo ali buscando muitas zebras, né? Como no caso do jogo do Fortaleza, a gente sabia que ele era o favoritão, mas a gente não sabia como o time ia jogar lá em Maravá, acabou vencendo por 2 a 0. E mesmo assim, tentando buscar algumas zebras, a gente acertou 10 pontos, né? Manteve a nossa média, porque quem conhece o canal Futebola sabe que a nossa média é sim acima dos 10 pontos na Loteca, e estamos chegando aí com tudo para o concurso 10-49. Você está preparado, amigo apostador? Então, vambora, o mesmo esquema, com 5 duplos no valor de R$ 48,00. Jogo 1, Palmeiras e Corinthians, pela Série A do Brasileirão. Sábado, às 18h30. Quarto lugar do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Palmeiras de Abel segue firme na Série A e vai buscar mais uma vitória dentro de casa para cima do Corinthians. Ambas as equipes se classificaram agora no meio da semana na Copa do Brasil. Mas o Corinthians passou sufoco, hein? Pois é, meu amigo. O Corinthians de Fernando Lázaro passou sufoco, mas passou pelo remo nos pênaltis. E o Corinthians ocupa, no momento, a décima quarta posição. E nesse jogo aqui, eu vou na coluna 1, no seco, Palmeiras. Jogo 2, Curitiba e São Paulo, também pela Série A do Brasileirão. Sábado, às 16h30. Eliminado da Copa do Brasil, o Curitiba de Antônio Carlos Zago vai para cima do São Paulo de Dorival Júnior, hein? Pois é, o São Paulo aí que classificou, hein? Classificou na Copa do Brasil para cima do Ituano, fora de casa, 1x0. E o Curitiba vai com tudo, meu amigo. E aqui eu já vou usar o meu primeiro duplo, duplo aberto no jogo 2. Jogo 3, Fortaleza e Fluminense. Jogão de bola no Castelão, sábado, às 16h30. O Leão do Pissi se encontra no G4 nesse momento. Passou também facilmente pelo Águia na Copa do Brasil. Já o Flusão, que dizia, o Fluminense é simplesmente a equipe que está na maior fase atualmente do futebol brasileiro. Pois é, Fernando Diniz ali, meu amigo, conseguindo extrair tudo dos seus atletas. E nesse jogo aqui, eu vou usar já o meu segundo duplo. Duplo fechado no Fluminense no jogo 3. Jogo 4, Tombense e Atlético Goianiense pela Série B, no sábado, às 18h15. O Tombense de Marcelo Chamusca foi eliminado na Copa do Brasil. Pois é, meu amigo, não deu, 1x1, mas fora de casa, levou de 4 da equipe do Palmeiras. Pois é, 4x2 Palmeiras, que passou de fase. Já o Atlético Goianiense do grande Mozart Santos segue focado na Série B. E vai ser jogão, hein? E nesse jogo aqui, a Tombense é forte jogando em casa. E o Dragão, meu amigo, corre postulantemente ao acesso. Então, nesse jogo 4, eu vou na coluna do meio. Jogo 5, Bragantino e Cruzeiro, também pela Série A do Brasileirão, às 18h30. O Bragantino de Pedro Caixinha segue firme, tentando as primeiras posições do campeonato. Já o Cruzeirão, classificado na Copa do Brasil, para cima do Láutico, 2x0 no meio de semana. Vai, contudo, buscando mais uma vitória no Brasileirão. Mas aqui, o jogo lá em São Paulo, eu vou na coluna 1, Bragantino, não sei como. Jogo 6, Santos e América Mineiro, também pela Série A, sábado, às 18h30. O Santos, do grande Odair Helman, vai, contudo, tentando buscar sua primeira vitória no Brasileirão. Lembrar que o Santos também passou fácil na Copa do Brasil, hein? Já o América Mineiro também passou muito fácil. Assim, ambas as equipes estão classificadas para a próxima fase na Copa do Brasil, mas no Brasileiro não vivem um bom momento. E o Peixão jogando em casa, eu sou mais ele. Coluna 1 no seco, no jogo 6. Jogo 7. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, pela Série A do Brasileirão. O último jogo do sábado, às 21h. O Atlético Mineiro, às duras penas, conseguiu passar na Copa do Brasil. Pois é, meu amigo, o Atlético Mineiro aí sofreu do Eduardo Koudic. E o Atlético Paranaense, também, às duras penas, conseguiu avançar para cima do galo da Pajussara. 2x1 e passou nos pênaltis. E na Série A, as equipes tentam ainda uma boa estabilidade. E no jogo 7, eu vou usar o meu terceiro duplo. Duplo aberto no jogo 7. Jogo 8. Novo Horizontino e Esporte, pela Série B do Brasileirão. Domingo, às 15h30. O Novo Horizontino venceu seu primeiro compromisso pela Série B, jogando dentro de casa, frente ao Juventude. E o Esporte passou pelo Coxa Branca, pois é, avançou na Copa do Brasil. E é a estreia do Esporte na Série B. E nesse jogo 8, eu vou na coluna do meio. Jogo 9. Flamengo e Botafogo, pela Série A do Brasileirão. Domingo, às 16h. O Flamengo de São Paulo passou o carro para cima do Maringá. Pois é, meu amigo, oitadois, placar de futebol de salão. Já o fogão no Brasileiro vem bem, e aqui vai ser duelo forte. E nesse jogo 9 aqui, entre Flamengo de São Paulo e Botafogo de Luiz Castro, eu vou na coluna 1, no jogo 9. Flamengo. Jogo 10. ABC e Ceará, pela Série B, domingo, às 18h. O jogo dos desesperados. O ABC vem de duas derrotas na Série B. O Ceará, idem, só que o vozão está na lanterna. Pois é, meu amigo. E nesse jogo aqui, tanto o ABC, de Fernando Machiore, quanto o Ceará, do seu novo técnico barroca. Pois é, o Mourinho não foi embora, deram um bilhete azul lá para o Paraguai. E nesse jogo difícil aqui, o jogo 10, eu vou de duplo aberto no jogo 10. Jogo 11. Cuiabá e Grêmio, pela Série A do Brasileirão, às 18h30 do domingo. O Cuiabá de Ivo Vieira ainda não venceu na Série A, se encontra na 15ª posição. Já o Grêmio de Renato Gaúcho busca uma reação após a derrota para a equipe do Cruzeiro, lá em Minas Gerais. E nesse jogo 11, parece que teremos um jogo duro. E nesse jogo aqui, eu vou na coluna do meio, no jogo 11. Jogo 12. Internacional e Goiás, domingo, às 18h30. O Internacional de Mano Menezes enfrenta o Goiás, o aguerrido Goiás, do interino Emerson Ávila, que venceu o Corinthians por 3x1. O Internacional segue firme na primeira página da tabela. Já o Goiás, com a vitória frente ao Corinthians, se encontra na 10ª posição. Mas nesse duelo aqui, sendo no Beira Rio, eu sou mais internacional. Então eu vou na coluna 1, no jogo 12. Jogo 13. Londrina e Criciúma, pela Série B, segunda-feira, às 16h. Londrina, de Alexandre Gala, enfrenta o Criciúma, de Claudio Tencati, pela Série B. As duas equipes seguem firme, só que o Criciúma vem com 100% de aproveitamento. E nesse jogo aqui, lá no Estádio do Café, eu vou na coluna do meio, no jogo 13. E por fim, jogo 14, Vasco e Bahia, pela Série A, segunda-feira, às 20h. O Vasco, de Maurício Barbieri, se encontra na primeira página do Brasileirão. E dessa vez, enfrenta o Bahia, de Renato Paiva, que ainda não pontuou. O jogo vai ser duro lá em São Januário. E nesse jogo 14, eu vou usar o meu último duplo. Duplo fechado no Vasco, no jogo 14. E foi isso, meus amigos. Dê aí o seu like, compartilhe esse vídeo aí, para passar esse vídeo adiante. Mas vai dar tudo certo aí. Então, deixa o like aí, amigo. Boa sorte a todos e até a próxima.